Estudantes já podem consultar número de vagas, instituições ou cursos no Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Ministro da Cultura assume o cargo e diz que vai priorizar a modernização da lei de direitos autorais. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Petrobras bate recorde mensal de produção de diesel S10. O combustível polui menos e melhora o desempenho dos veículos. Em seis anos, o programa Mais Alimentos já atendeu 700 mil famílias de pequenos agricultores. 28 bilhões de reais foram investidos para a compra de equipamentos e também aumento da produção. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Em seis anos, o programa Mais Alimentos já atendeu 700 mil famílias de agricultores familiares. 28 bilhões de reais foram investidos para a compra de equipamentos e também para aumentar a produção. A iniciativa tem como base a linha de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Mais de 10 toneladas de verduras e legumes são produzidas por mês na chácara do agricultor familiar, RONI. Chuchu, repolho e batata são alguns dos produtos vendidos em feiras e também comercializados no PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. Mas o RONI quer aumentar a produção e a renda, usando equipamentos mais modernos. Esse trator vai ser bem útil aqui na minha propriedade. Nós vamos conseguir colher um produto de melhor qualidade, vamos conseguir plantar uma terra de melhor qualidade também no seu preparo. A melhoria na produção só vai ser possível porque RONI acessou o programa Mais Alimentos, linha de crédito que financia projetos individuais e coletivos de infraestrutura produtiva para agricultores familiares e contratou cerca de 110 mil reais a juros baixos para comprar um trator zero quilômetro. Com o negócio fechado e as chaves na mão, o RONI já levou o veículo para ajudar no trabalho do campo, mas só começa a pagar depois de mais de 15 meses. O financiamento só vai ser quitado depois de nove anos. Você consegue adquirir um bem no valor alto pagando bem pouco juros, né? E outras parcelas cabem no meu bolso, né? Como produtor familiar. Com o investimento em equipamentos mais modernos, o RONI espera ganhar tempo, aumentar a produtividade e colher alimentos de maior qualidade. Desde que foi criado em 2008, o programa Mais Alimentos já beneficiou mais de 700 mil famílias de pequenos agricultores, como a do RONI. A linha de crédito do Mais Alimentos ajuda a garantir a modernização e a expansão da produção de alimentos no país. Mais de um milhão de contratos já foram assinados no programa, que contempla vários produtos e atividades, como a criação de gado, porcos e aves, além da plantação de grãos e outros produtos. Cerca de 28 bilhões de reais já foram investidos na iniciativa. É um programa que tem o grande foco de levar tecnologia para o agricultor familiar e aumentar a oferta de alimentos para a mesa do consumidor. O balanço é extremamente positivo. Se nós falarmos dos últimos seis meses, do ano safra 2014-2015, a aplicação do programa Mais Alimentos já passou de 8 bilhões de reais. Para ter acesso ao Mais Alimentos, o agricultor tem que estar cadastrado no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Mais informações sobre o programa na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário na internet. Quem recebe o Bolsa Família tem até sexta-feira para atualizar os dados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O prazo termina dia 16 de janeiro. A revisão cadastral é obrigatória e deve ser feita por quem recebeu o aviso no extrato do pagamento. As famílias que não renovarem os dados podem ter o benefício bloqueado no próximo mês. Mais informações na página do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome ou no telefone 0800-707-2003. O Portal da Transparência, criado para que as pessoas ajudem a fiscalizar como é gasto de dinheiro público, registrou mais de 14 milhões de acessos no ano passado. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na NBR. Esse número no ano passado representou um recorde desde que o Portal da Transparência entrou em funcionamento em 2004. Sobre o assunto, eu converso com Sérgio Seabra, da Controladoria Geral da União. Boa noite, secretário. A que a Controladoria Geral da União atribui esse aumento? Já que em 2014 houve um aumento de 32% do número de acessos em relação a 2013. E isso vem ocorrendo gradativamente desde 2011, pelo menos, na casa de 30%. E qual que é a importância da população acessar cada vez mais o portal? Boa noite, Paulo. Olha, nós atribuímos esse aumento a um conjunto de fatores. Eu poderia citar três, por exemplo. O próprio trabalho que a gente faz junto ao cidadão, por meio de um outro programa que nós temos chamado Olho Vivo no Dinheiro, onde nós vamos, na cidade, apresentar as ferramentas de transparência e acesso à informação disponível ao cidadão e ensiná-lo como eles podem utilizar para acompanhar e fiscalizar os recursos públicos. Um outro fator é o próprio aumento do uso do Portal da Transparência pela imprensa. A imprensa tem utilizado cada vez mais o Portal da Transparência para matérias jornalísticas, de investigação jornalística, o que dá uma credibilidade muito grande para o portal. E o terceiro é um trabalho que a gente faz nas redes sociais, não só para divulgar o portal, mas também para buscar a participação, a opinião do cidadão em relação a alguns dos assuntos relacionados ao aprimoramento e o desenvolvimento do próprio portal. E o resultado disso para a sociedade, como é que vocês veem? Olha, a informação, a transparência é fundamental para o fortalecimento dos princípios democráticos. É por meio da transparência que o cidadão pode exercer seu direito de acompanhar, fiscalizar e até propor e participar da gestão pública. No ano passado, houve milhares de acessos em relação aos gastos com a Copa do Mundo. Em relação às Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, o portal vai também permitir à população que acompanhe esses gastos? De fato, Paulo. Em 2014, quem ganhou a Copa do Mundo foi a transparência. Nós criamos o site dentro do portal de acesso dedicado aos investimentos da Copa do Mundo. E nós fizemos o mesmo para as Olimpíadas de 2016. Nós estamos aprimorando esse site e brevemente nós estaremos disponibilizando mais informações para que o cidadão possa acompanhar e participar do desenvolvimento dos Jogos Olímpicos de 2016. Existem outras inovações que estão sendo propostas em relação ao portal? Sim, nós estamos trabalhando com um projeto de aprimoramento do portal. Hoje o portal já é uma excelente ferramenta que possibilita informações atualizadas diariamente. Ou seja, o que o governo executou hoje já vai estar disponível amanhã para toda a sociedade. E nós estamos prevendo avanço no sentido de integrar o portal da transparência com novas mídias, novas mídias eletrônicas como smartphone e tablet. Pretendemos integrar o portal com mídias sociais, além de incremento na forma de buscar as informações e também na forma de utilização das informações pelo cidadão, que pode trabalhar com gráficos interativos, por exemplo. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Aline. Muito obrigada, Paulo La Salva, pelas informações ao vivo. Um plano para diminuir os impactos de uma possível enchente dos rios Madeira e Acre em 2015. Esse é o trabalho de um grupo formado por representantes do governo federal e do estado do Acre. As medidas devem ser apresentadas na semana que vem. Em 2014, o Rio Madeira atingiu o nível máximo e causou a maior enchente já registrada na história da região. Houve problemas de tráfico na BR-364, falta de combustível e de alimentos. E para evitar que tudo aconteça novamente, entre as ações previstas no plano, estão suporte da Força Aérea para transporte de gêneros alimentícios, de Porto Velho para a capital Rio Branco. Incentivo a empresas de estocarem mais produtos e agilidade no trâmite de documentos entre as esferas de governo. No ano passado, o Ministério da Integração Nacional liberou aproximadamente R$ 7,5 milhões ao estado do Acre para ações de socorro e assistência. Já o estado de Rondônia recebeu cerca de R$ 16 milhões do governo federal. Na semana passada, o nível do Rio Madeira era considerado normal para o período. Brasil tem produção recorde de diesel S10, combustível menos poluente e mais econômico. Confira na reportagem de Ricardo Carandina. A produção de diesel S10 em dezembro chegou a quase 890 mil metros cúbicos, 79 mil a mais do que no mês anterior, um crescimento de mais de 8%. Em comparação com janeiro de 2013, quando o combustível começou a ser fabricado, a produção mais que dobrou. Os 325 mil metros cúbicos produzidos naquele mês correspondiam a 8% da produção total de diesel da Petrobras no Brasil. No mês passado, essa participação subiu para 21%. O aumento na produção do diesel S10 é resultado da entrada em operação de duas novas unidades de fabricação em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, que atendem a uma demanda crescente, uma vez que todos os veículos a diesel fabricados no Brasil a partir de 2012 devem obrigatoriamente consumir o S10. O diesel S10 tem 50 vezes menos enxofre que o S500, que está sendo substituído. Por isso, é menos poluente. Até para quem trabalha aqui no posto, que muitos clientes abastecem com o carro ligado, ele quase não fumaça. Motoristas que usam o novo combustível dizem ainda que, apesar de custar um pouco mais, o S10 acaba sendo mais econômico, porque permite que o veículo ande mais com a mesma quantidade de combustível e provoca menos desgaste nas peças do motor. Esse parece que é o maior diferencial. Tanto que se você colocar o óleo diesel comum, você está arriscado, e fala inclusive no manual do automóvel, que você está arriscado a fundir o motor. A partir do dia 20 deste mês, começa a entrega da Declaração Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS de 2014. O prazo vai até 20 de março. A RAIS é uma das principais fontes de informações sobre o mercado de trabalho formal brasileiro. O empregador que não entregar pode ser multado. Para saber como preencher a RAIS, você pode acessar a página que aparece aí na sua tela. O índice de reajuste para os benefícios pagos pelo INSS, acima do salário mínimo, será de 6,23%. Com isso, o teto da Previdência Social, para 2015, é de R$ 4.663,75. Já o valor mínimo dos benefícios pagos, como aposentadorias, auxílio-doença, reclusão e pensão por morte, será de R$ 788. O ajuste anunciado hoje também trouxe a nova tabela de contribuição dos segurados. Para mais detalhes, acesse o site do Ministério da Previdência Social. Juca Ferreira assumiu hoje o Ministério da Cultura no lugar de Ana Cristina Van Zeller, que ocupou o cargo interinamente com a saída da ex-ministra Marta Suplicy em novembro de 2014. À frente da pasta, o novo ministro disse que quer ampliar as parcerias culturais com outros países e também criar uma política nacional que valorize as artes. Do som moderno da Orquestra de Laptops. Ao samba pisado, criado pelo tradicional grupo Seu Estrelo e o Fuá de Terreiro. Certa não tem saia pra samba Artistas, produtores culturais e autoridades marcaram presença na transmissão de cargo do novo ministro da Cultura. Esta é a segunda vez que Juca Ferreira assume a pasta. Ele foi ministro de 2008 a 2010, quando trabalhou na construção de projetos como Vale Cultura. Ao assumir o cargo nesta segunda-feira, Juca Ferreira disse que quer ampliar as parcerias culturais com outros países e criar uma política nacional para as artes. O ministro citou entre as prioridades a aprovação da proposta de emenda à Constituição da Cultura que define percentuais mínimos de investimento no setor para a União, estados e municípios. A PEC está em tramitação no Congresso Nacional. Juca Ferreira também defendeu a modernização da lei de direito autoral para acompanhar as mudanças impostas pela era digital. O ambiente digital se desenvolve e se transforma rapidamente e nossas leis devem acompanhar as novas práticas sociais que surgiram com as novas tecnologias para termos condições de garantir, de fato, o direito dos autores no Brasil. O ministro disse ainda que nos próximos anos vai priorizar a realização de conferências de cultura e o diálogo constante com o Congresso Nacional. O nosso diálogo com as redes políticos, culturais e sociais os movimentos de novo tipo que emergiram no país durante os últimos 12 anos esses movimentos representam um novo impulso democrático inspirado naquele esforço de participação que realizamos durante a gestão anterior. Quero agora poder contar com o apoio e parceria desse universo renovador na construção de soluções alternativas para a efetivação do nosso projeto republicano e democrático de cultura. Para levar mais educação aos indígenas, foram criadas novas regras para a formação de professores. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que tem mais detalhes sobre o assunto. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aline. São 3.050 escolas indígenas e mais de 230 mil estudantes da educação básica. Sobre esse assunto, eu converso com a conselheira da Câmara de Educação Básica, Rita Gomes, do Nascimento. Boa noite. O que essas diretrizes agora trazem de novidade para a formação de professores? Boa noite. As diretrizes do Conselho Nacional de Educação são as primeiras normativas que vão regularizar os cursos de formação de professores indígenas, que são cursos em formação inicial e formação continuada. Esses cursos, eles vêm fortalecer o projeto de escolas diferenciadas, escolas indígenas, que são baseadas nos princípios da interculturalidade, do bilinguismo, do aspecto comunitário da educação escolar indígena. Então, esses cursos, eles são formatados para atender a especificidade da educação escolar indígena. Esses cursos já eram oferecidos, agora vai ser uma padronização, um fortalecimento. O que vai ser diferente? Eles vêm para regularizar os cursos, que muitos cursos já existiam nas universidades, que eles precisam passar por todo o processo, como os outros cursos normais, outros cursos regulares, qualquer curso de formação de professores, Obedecem às regras gerais da formação de professores, como o número da carga horária, só que, atendendo à especificidade da educação escolar indígena, eles precisavam de uma normativa que amparasse esses cursos, para que eles, de fato, sejam específicos e interculturais, como são chamadas as licenciaturas para a formação de professores indígenas. E como que são organizados esses cursos? O professor, o que tipo de informação ele recebe quando ele participa de um curso como esse? No geral, esses cursos, eles são formatados para preparar professores indígenas para atuar nos anos finais do ensino fundamental e em todo o ensino médio. Eles, no geral, são licenciaturas por área de conhecimento, o professor faz uma formação geral do dois anos e uma formação por área de conhecimento em alguma das três áreas durante três anos de formação. Então, a especificidade da educação escolar indígena e dos cursos de formação de professores são os diálogos interculturais entre os conhecimentos historicamente acumulados na escolarização e os conhecimentos próprios específicos de cada povo indígena. Então, é nesse diálogo intercultural que funcionam as escolas indígenas e os cursos de formação de professoras. O professor é da própria comunidade indígena, ele é indicado pela comunidade, como que funciona? Geralmente, todos os professores indígenas, eles passam por uma seleção na sua própria comunidade que escolhe o professor indígena para atuar naquela escola. A partir daí, ele vai participar do processo de formação na universidade e que algumas universidades têm um processo específico de seleção desses professores. Muitos deles fazem esse processo seletivo na língua indígena daquele povo que está se formando. E são cerca de 16 mil professores indígenas, atualmente. Como é que está essa questão da educação indígena e o que a diretriz pode trazer de avanço ainda? Então, nós temos a quase expansão do ensino fundamental nas escolas indígenas, em todas as comunidades do Brasil. Entretanto, precisa-se expandir os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio. Nem todas as comunidades indígenas ainda têm ensino médio. E essas diretrizes, com esses cursos de formação de professores, vêm justamente para isso, para preparar esses professores, para atender onde tem mais carência atualmente na educação básica, que são os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio. Muito obrigada pelas informações. Como dissemos, são mais de 16 mil professores indígenas em todo o país. Aline. Muito obrigada, Priscila Machado, pelas informações ao vivo. Já está disponível na internet a relação de vagas e cursos da primeira edição de 2015 do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. São mais de 205 mil vagas em cerca de 5.600 cursos de 128 instituições públicas de educação superior. Em comparação com a edição de janeiro de 2014, houve um crescimento de 11% no número de instituições participantes, 20% no de vagas ofertadas e 19% no número de cursos. O SISU é exclusivo para os estudantes que tenham participado no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E as inscrições começam no dia 19 e vão até o dia 22 de janeiro. Para mais informações, acesse o site do MEC. O brasileiro está viajando mais para a região sudeste. É o que mostra um estudo do Ministério do Turismo. A região foi a que mais cresceu na preferência, se aproximando do nordeste. A diferença, que já foi de quase 20 pontos percentuais, caiu para apenas 6 este ano. A pesquisa mostra que na hora de viajar, mais de 80% gostaria de visitar destinos dentro do país. O nordeste lidera a preferência dos brasileiros com 36%, mas o número é menor que no ano anterior, quando representava mais de 40% das intenções de viagens. Já a região sudeste, a mais populosa do país, tem atraído mais interesse dos turistas. A preferência pelo sudeste foi de 30,7%. A pesquisa mostra ainda a intenção de viagem para o sul, 19,1%, norte, 8,6% e para o centro-oeste, 5,6%. Foram entrevistadas 2 mil pessoas de 7 capitais, que representam 70% do fluxo turístico nacional. De acordo com um estudo do Ministério do Turismo, quase 35% dos brasileiros pretendem viajar nos próximos seis meses. O avião é o meio de transporte escolhido por quase metade da população, 48,7%. Seguido por automóvel, 34,6% e ônibus, 14%. Casa de parentes e amigos fica em primeiro lugar entre as opções de hospedagem, com 44%. Hotéis e pousadas são a escolha de 43,7%. Mais de 7 mil pessoas de 80 nacionalidades vivem como refugiados no Brasil. Os dados foram divulgados hoje pelo Comitê Nacional para os Refugiados do Ministério da Justiça. A Síria é o país com o maior número de refugiados. São quase 1.740 pessoas de outros países que vivem aqui no Brasil. Em seguida, vem os angolanos e colombianos. Entre 2011 e 2014, as solicitações de refúgio cresceram no país, saindo de 1.100 para 8.300 pedidos. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!